Você acompanhou ele muito de perto né Emerson Romano na cobertura do América É um jogador extremamente de grupo e chegou com a humildade dele Todo mundo abraçou o Ademir e a torcida do Galo hoje já tem um carinho especial Quando o Ademir tá no banco o torcedor sempre perde o Ademir O Ademir é o estereótipo do Mineirinho né Ele lá veio de patrocínio, quietinho, caladinho, fez um baita campeonato mineiro pelo patrocinense Chamou atenção do América, teve dificuldades no início que era pouco utilizado E aí depois o Ademir engrenou É um cara muito humilde, muito humilde, eu conheço o Ademir Assim a fundo, é um cara muito humilde, muito tranquilo também E muito competitivo, isso aí ele é, quer ser titular o tempo inteiro E era assim no América, tá sendo no Atlético E ele tem sido além, uma outra faceta por exemplo Que no América era pouco utilizada né, de ser garçom né Ele no Atlético é garçom E de muita velocidade né Muito, ele é muito rápido né Condução da bola e tal Ele é serelé, tanto que O Hulk um dia brincou com ele na academia lá né A TV Galo pegou o Hulk falando mas Ele é muito franzinho, ele é muito pequenininho Por isso que ele corre desse jeito né Ele é magrinho, então é o estereótipo E um detalhe, esse apelido de fumacinha foi dado pelos jogadores do América Não foi nem pro torcedor não, os jogadores do América que chamaram ele de fumacinha Porque ele é um fumaça, porque ele é uma fumaça né Ele é muito rápido Então ele é um jogador que vai acrescentar muito E essa faceta de ser garçom Se a gente pegar gols e gols importantes, por exemplo, da Supercopa contra o Flamengo Aquela jogada que ele pega a bola e alça pra uma jogada ensaiada de segundo pau Pra chegada de alguém de trás Então é um jogador que tem muito a acrescentar E interessante, eu vejo o Ademir como, sabe aquela arma secreta do segundo tempo? Que não é tão secreta assim que todo mundo conhece O Ademir no segundo tempo então, se quiser mudar o panorama de um jogo, ele é fundamental Nos clássicos né, contra o Cruzeiro ele fez o gol da virada no primeiro turno 2x1, jogo duríssimo E agora contra o América né No clássico da Libertadores ele entrou e fez o gol também É porque é o seguinte, independente do... falando da característica do jogador tá Se tá errado ou não, tava errado e tava impedido Mas o zagueiro não pode dar bobeira com ele, porque ele é muito rápido A explosão dele é muito, é muito rápida né O movimento de explosão dele E você vê que ele já saiu na cara do goleiro O goleiro achou que iria dar um corte e já bateu com a direita Então ele tem essa característica